Novo, tem uma residência protocolar decente num condomínio dos parlamentares. O deputado na região tem escritório na sede do parlamento com direito a três assistentes. No Malau, o país mais pobre daqui, e na Suazilanda, o deputado tem três assistentes, um escritório na sede, e tem um escritório concentrado. O deputado moçambicano não tem nem sequer um assistente. O deputado moçambicano não tem casa própria. O ministro, o juiz, o conselheiro, tem três viaturas. Uma viatura protocolar, uma viatura de campo e uma viatura para a família. O deputado não tem nem sequer um carro. O carro que o deputado usa, o Estado ajuda a comprar. Os deputados estão a pagar. E o jornalista, no tal documento que andou a ler, viu que os deputados estão a ser descontados para o pagamento das viaturas tão ousadas. Os ministros e os conselheiros têm seguraças nas casas deles e têm seguraças que andam com eles e subsídios de empregados. Cozinheiro, mainato, jardineiro. E o deputado não tem isso. Portanto, o que nós estávamos a discutir era isto. Lamento que a televisão, que aparentava ser nossa colaboradora, tenha enviado este jornalista com comportamento até reacionário. Porque a ideia aqui foi difamar e criar confusão nas famílias dos deputados. Dizer que o deputado ganha 300, nem sei se 300 e que é mil meticais. Os maridos das senhoras são deputados e nunca viram. As esposas dos senhores são deputados e nunca viram. Portanto, a grande verdade é esta. Indo concretamente ao que os documentos estão a dizer, é que a presidente da Assembleia da República perdeu 15% no subsídio de representação e perdeu 4% no seu vencimento. Ela e todos os presidentes dos tribunais. Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, Conselho Constitucional e a Procuradora-Geral da República. Os juízes, conselheiros, perderam, ficaram com 67%. De 75, passaram para 67%. Significa que eles perderam mais ou menos, tem 7% acima do deputado. Eles ganharam 7% e o deputado ficou prejudicado 7% em relação a eles. Em relação ao subsídio de representação, todos somos iguais. E depois fomos andar, o secretário do Estado, o que estava nos 55, passou para 50. O governador também, que estava nos 55, passou para 50. E o presidente da Assembleia Provincial...